Oi pessoal, esse é um vídeo que é um pouco diferente daqueles que eu faço de costume, um tipo de vídeo que eu costumo não fazer e que eu gostaria nem de fazer. Não é um tema que é legal falar, que eu gostaria de falar, mas acho que é importante tocar nesse assunto. Vamos lá. A Salvat, quando lançou a sua primeira coleção de quadrinhos, ela mexeu com o mercado brasileiro. Nós passamos a ter acesso a um produto que nós não tínhamos por aqui. Uma coleção quinzenal, capa dura, histórias que pretendiam funcionar como uma porta de entrada, a lombada que faz aquele desenho, a lombada que é usada para fidelizar. E deu certo. Tanto que nós vimos outras coisas virem. A própria coleção de capa preta, que foi a primeira, ela ganhou expansão. Nós vimos a coleção de capa vermelha, a coleção do Homem-Aranha, a coleção do Tex, futuramente a coleção do Conan. Isso fora as coleções limitadas, que saiu o Vingadores do Buzzi, que agora vai sair o Thor do Walt Simonson. Cara, então, muito material interessante veio através dessas coleções. A expansão com os clássicos, certa divulgação do Tex para pessoas que não liam. Eu, por exemplo. Nós tivemos histórias inéditas que nunca tinham publicadas por aqui. Histórias que estavam incompletas, por exemplo, a história do Sentinela, que tinha sido publicada de maneira picotada. Ou seja, essas coleções são legais, assim, né? Só que, no entanto, elas têm tido um problema grave que pode ser resolvido na palavra texto. Basicamente, tradução e revisão. Só citando algumas edições, esses problemas foram bem, assim, graves, ao meu ver. X-Men Segunda Gênese, a edição do Sentinela, a edição do Homem-Aranha do Sexteto Sinistro lá, o Homem-Aranha, a morte da Tia May. Cara, são apenas algumas delas. Nessa do Homem-Aranha, a morte da Tia May, tem até um vídeo sobre ela. Temos um negócio que a palavra arredores, ela é substituída pela palavra premissa. Ou seja, ele não está nas premissas, algo desse tipo, né? Cara, não faz sentido. A impressão é que não passou por uma revisão. Cara, sinceramente, eu acho isso bem desrespeitoso com a gente que compra coisa. A coleção não é barata. Mesmo que fosse, tem que ter a obrigação de oferecer um serviço legal ao... É quem compra, né? Quem está lendo, né? Nós somos leitores, assim. Então, a gente quer um texto bacana. Por quê? Pô, cara, quebra a imersão. Não tem jeito, assim. E parece que... É que o cliente não liga, né? Parece que eles têm a impressão de... Ah, vamos mandar. O cliente não liga tanto. Seguinte, erros acontecem. Ah, erros na Panini são até frequentes, né? A gente tem aquele Liga da Justiça, que ficou famoso. Também o Rei Azela. Isso na capa, na lombada. Mas só que os da Salvat são piores. E eles são mais recorrentes. E parece que a situação piora com o passar do tempo. Porque Salvat no início usava traduções prontas. Às vezes já da própria Panini, né? Agora ela parece que possui uma equipe própria. Nesse contexto, até que o Svold se salva. As traduções... É a coleção que eu menos vendo esse tipo de problema. Cara, parece que as coisas são feitas a toque de caixa. Agora, no começo do ano agora. No final de dezembro, janeiro, até meados de fevereiro. A editora parou por causa da distribuição. Fico pensando. Se o preço da melhora nas coleções fosse parar um pouco. Pra cuidar melhor do texto. Qual é o preço que eu pagaria com gosto? Cara, sei lá. Não sei. Talvez contratar mais funcionários. Ou funcionários mais qualificados. Não posso falar porque eu não conheço os caras. Mas é uma coisa que tem que se resolver. E fico até feliz. Porque a coleção do Conor que ia começar agora. Só vai começar em outubro. Quando a coleção estava muito preocupada. O texto é mais difícil do que texto médio que tem nessas coleções. Você tem mais texto. Falei. Pô, cara. Uma coleção bonita dessa. Tem tudo pra ser definitivo do personagem. Vim com erro de português. Erro de tradução. Erro de concordância. Erros crassos. Seria muito ruim. E eu friso que isso não é preciosismo. Isso atrapalha a experiência da leitura. E, sei lá. Livros que tem muito mais palavras. 500 páginas. Tem figuras. Só texto. Tem muito menos erro. Ou seja. Dá pra fazer a coisa bem feita. Sei que eu não tenho influência. Se meu canal aqui é minúsculo. Mas eu acredito que é um ponto importante. Que se nós que compramos as revistas. Consumimos o produto da Salvat. Reclamarmos. A coisa pode melhorar. A gente percebe o problema. Reconhece o trabalho da editora. Mas pede melhora. Bom. É isso. Deixo aquele abraço. E aí. O que você acha disso? Também te incomoda esses erros? Bom. A mim incomoda bastante. Bom. Abração. Até o próximo vídeo.